Música Oi! Muito bom dia pra você, muito bom dia Manaus, muito bom dia meu querido Estado do Amazonas Seis horas em ponto, meu bom dia, desta segunda-feira, 24 de fevereiro de 2020 Hoje é segunda-feira gorda de carnaval, feriado imprensado pra muitos A partir de agora está começando o Seis Horas Notícias aqui pela tela da TV em Tempo Muito obrigado pelo carinho e pela audiência, vamos juntos até as sete da manhã Com muita informação, prestação de serviço, informações de trânsito, tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas Se acompanha comigo, filho, se acompanha comigo e pode acompanhar também pelas redes sociais Youtube, aliás, a gente já está transmitindo pelo Youtube? Não, né? Foi só no carnaval, né? Mas já já a gente vai transmitir pelo Youtube Então faz o seguinte, vai lá no nosso Facebook, entra lá na TV em Tempo Online, tá certo? E aí você vai acompanhar o programa ao vivo Pode compartilhar e espalhar pra todo mundo acompanhar o programa ao vivo pelo Youtube ou pelo Facebook Ou se preferir mandar mensagem pra gente, participar, fazendo denúncias, mostrando aí como é a situação na sua rua, no seu bairro Manda pro 993276649 993276649 Esse é o canal de interação entre eu e você que está aí do outro lado Pode gravar o vídeo e mandar, mostrando o que está tirando a paz e o sossego dos moradores Que a gente manda uma equipe de reportagem apurar todas as informações, tá bom? Ó, o programa de hoje começa quente, literalmente Vamos falar de um incêndio de grande proporção Que atingiu 10 casas na tarde desse domingo no bairro São Lázaro, na Zula Sul de Manaus Graças a Deus, esse incêndio foi sem vítimas Porque as famílias saíram há tempo Mas o prejuízo foi enorme O prejuízo e a tristeza dos moradores lá da Zula Sul Inclusive nós temos aqui um tizinho Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir aqui O que uma moradora falou aqui Tudo nós perdemos A minha irmã tá até sem roupa, sem documento, sem nada E também, na família inteira, só foi da minha família Muito triste, né? Muito triste Vamos falar também de uma denúncia feita pela população no município de Itacoatiara Região metropolitana de Manaus Traz à tona um problema sério de vários municípios sobre o meio ambiente Um lixão na cidade que está situado na área urbana do município E tá desrespeitando as leis nacionais de resíduos sólidos E quem sobe com isso? Os moradores de Itacoatiara Pede muito Tem época que tá com fogo Fica só um fumação a cidade toda Fica poluída a cidade E vamos falar também de carnaval, hein? Os bastidores da tradicional festa lá do Galo do Educandos E toda a alegria na transmissão feita pela TV em tempo Tudo isso e muito mais agora no Seis Horas Notícias Acompanha comigo, começa a participar do programa Porque até às sete tem muita informação pra você Vamos começar falando do incêndio lá de grande proporção Que atingiu pelo menos dez casas No início da tarde deste domingo Isso aconteceu no bairro São Lázaro, na zona sul de Manaus E a nossa Débora Martins, nossa repórter Traz os detalhes pra abrir o programa de hoje aqui na tela Uma corrente de força foi feita para ajudar a conter o fogo Foi da água do Igarapé que veio o primeiro socorro Até a chegada do corpo de bombeiros Uma hora de agonia para conter as chamas A ajuda veio de todos os lados Andrew mora no bairro Betânia Quando viu a fumaça, decidiu ajudar De longe assim, aí eu vi que tinha alguma coisa errada Aí eu vim ajudar aqui, já comecei a tirar os móveis Aí eu já comecei a ter muito ar Geladeiras, cama, fogão Todos colocados no meio da rua Antes que o fogo tomasse de conta Darlene foi uma das pessoas que conseguiu salvar alguns pertences Olha, bem material a gente não salva, né? Importante nossa vida Mas a gente tirou o que a gente pudemos Foi a TV, tá tudo aí na rua Foi só isso que a gente pôde salvar Da casa de Ruth não sobrou nada Apenas a preocupação de como vai ser daqui pra frente Tudo nós perdemos A minha irmã tá até sem roupa, sem documento, sem nada Ele também, a família inteira, só foi da minha família 21 militares do corpo de bombeiros trabalharam para conter as chamas E o bombeiro, ele trabalhou em duas frentes Uma pela retaguarda, a outra pela frente das residências E com isso conseguiu deixar confinado o fogo em um determinado bloco de casa O incêndio começou por volta de meio dia e 30 nesta casa Que fica no meio do Beco São Lucas No bairro São Lázaro, zona sul de Manaus Com o vento, o fogo se alastrou mais rápido Atingindo pelo menos 10 casas A maioria de madeira No chão, cinzas Que marcam a tristeza de quem perdeu tudo Hoje eu tenho 69 anos E a minha vida inteira foi aqui Construindo, carregando a terro Tá aí, vocês estão vindo ainda aqui, pode ver aí Perdeu em questão de hora Em questão de hora, né? A defesa civil estava no local Para identificar as famílias prejudicadas pelo fogo A causa do incêndio vai ser investigada Não houve vítima Em menos de uma semana, dois incêndios foram registrados em Manaus O primeiro foi na última quinta-feira Em um galpão no bairro Compensa, zona oeste E olha, e aí levanta uma outra polêmica Sobre a quantidade de hidrantes aqui em Manaus O que é de suma importância E isso já vem sendo debatido, olha, há muito tempo Há muito tempo Só para você ter uma ideia Aqui em Manaus Não chega a 200 hidrantes Parte, a maior parte desses São públicos Uma faixa de 140, um pouco mais do que isso 30 privados Agora, imagina você Que a maioria fica desse jeito aí, ó Não funciona Não funciona Ou, se alguns funcionam Alguns funcionam É de forma inadequada Não tem vazão de pressão Não tem nada Absolutamente nada Segundo o Corpo de Bombeiros O ideal para Manaus Seria no mínimo 280 hidrantes Aqui na capital 280 E aí Muitas vezes Se pergunta De quem é a responsabilidade Dos hidrantes? Porque o combate é rápido Tem que ser rápido Tem que ser rápido De quem é a responsabilidade Dos hidrantes de Manaus? Uns dizem Que é do Corpo de Bombeiros Outros dizem Que é do Poder Público Da concessionária Então eu vou lhe falar uma coisa Primeiro Concessionária de Manaus Tem que Dar suporte Tem que instalar Hidrantes Em pontos estratégicos Da cidade E tem que garantir A água nesses hidrantes Você está vendo Que hidrante, ó Esse aí está aberto E não tem um pingo de água Enquanto Muitos bairros Tem água até de sobra Vazando Desperdiçando Isso mostra A ineficiência Do serviço De abastecimento De água Então primeiro Se cobra da concessionária Depois a gente cobra Do Corpo de Bombeiros Para dar manutenção Para dar manutenção E aí A gente consegue ter Um serviço Eficiente De combate a incêndio Porque não adianta Bombeiro demorar Para chegar num local Num incêndio De grande proporção Claro que ele vai fazer De tudo Mas se tivesse Um hidrante ali Próximo Seria mais fácil Seria mais rápido Muitas situações Lamentavelmente Tristes Como essa Seria evitada A gente já registrou Inúmeros acidentes Na cidade De grande proporção Esse é mais um Em menos de uma semana Três incêndios Ah mas a população Não tem história Ah ainda vai ser avaliada A causa desse incêndio Pode ter sido Um curto circuito Pode ter sido Um calor Pode ter sido Várias situações Esse aí foi na compensa Que aconteceu na semana Na semana passada Você está acompanhando As imagens Agora A gente já registrou Situações Bem piores Como foi No final de 2018 Lá no incêndio Do Educantes Onde mais de 600 famílias Ficaram desabrigadas Também por conta Da falta De hidrantes Uma área de difícil acesso Então é preciso Que a gente volte A esse tema Levantar esse tema Para se cobrar Da concessionária Águas de Manaus E também do corpo De bombeiros Essa instalação De novos hidrantes E o Ministério Público Pode até se pronunciar Em relação a isso Pode se posicionar Cobrando Esse trabalho Da concessionária E do corpo De bombeiros Ainda falando Sobre esse incêndio A gente vai falar Com a Bárbara Mitoso Que está lá no local Vamos dividir tela Com ela Tá, vamos lá Vamos dividir tela Com a Bárbara Mitoso Que está no local Ô Bárbara Muito bom dia Para você Uma situação lamentável Mais uma vez Mais um incêndio Na cidade de Manaus Graças a Deus Sem vítimas Mas como é que está A situação Aí no local Nesse momento Bom dia Márcio Bom dia para você Que acompanha Seis horas notícias Infelizmente A gente já começa O programa Com essa notícia triste Lamentável Como você bem relatou Márcio Aqui o clima É total de comoção Mesmo A gente passa Nas ruas Já tem pessoas Nas ruas Desde as primeiras Horas da manhã Todos realmente Ali com aquele sentimento De comoção Aquele sentimento De tristeza Um sentimento Que realmente A gente acaba Compartilhando Com essas pessoas Porque Márcio Olha só A gente vai mostrar Para você Como é que está A situação Agora de manhã Depois de ter passado Todo o fogo Já ter sido contido De ter passado Todo aquele momento De terror Olha só A cena que ficou No Beco São Lázaro No Beco São Lucas Na verdade No bairro São Lázaro Você vê que realmente É uma cena Lamentável É uma cena De terror Mesmo Você vê que Muita gente Ficou sem suas casas Cerca de 10 casas Aí atingidas Aí você vê somente O resto O que sobrou Aí Do que eram casas Nesse lugar Nesse lugar Onde várias pessoas Moravam Inclusive Estou aqui com Um dos moradores Aqui de perto O seu Manuel Que viu toda a situação O seu Manuel É uma situação Muito triste Lamentável Algo que realmente Retrata É que a gente vê Aqui o retrato De um terror Verdade Foi um terror De espelho Para a gente Aqui moradores Nós vimos coisas Aqui que ninguém Nunca tinha visto E causou Um fio Desse aí Delator E aconteceu Esse incêndio Todo aqui Que as casas Dos nossos vizinhos Aqui moradores Se acabou tudo Ninguém está Sem nada Aqui agora Nós estamos aqui Se vocês quiserem Ver como é que está A gente vai acompanhar Aqui o seu Manuel Mostrando para a gente Como é que realmente Ficou A gente vai para um outro Lado agora Márcio Para ver mais de perto A situação Dos moradores Aqui do Beco São Lucas Olha só Que situação triste Lamentável Realmente Você vê aí Que só tem destroços Mesmo Como a própria Débora Falou aí Na matéria dela Só fica as cinzas Aí para marcar Essa tristeza Para marcar Aí o que sobrou Do suor Dessas pessoas Agora você imagina As pessoas trabalham As pessoas Estão realmente aí Todos os dias Suando Para poder ter O seu espaço Para poder ter Os seus bens materiais E aí em poucas horas Tudo some Né Simone Acabou né O negócio foi Desespero dos moradores Aqui Que nós Sofrimos para jogar água Com latinhas Do rigo Para a gente Salvar alguma coisa Que a gente tinha De fato Acabou com tudo Ninguém tem mais nada Aqui Estamos só esperando As graças de Deus E o governo Fazer alguma coisa Pela gente Aqui né Os moradores Minha casa do meu irmão Foi perdida Minha casa do meu primo Foi perdida Tudo foi perdida Nós estamos necessitando Do apoio Do nosso governador Do nosso presidente Fazer alguma coisa Por nós aqui né Nós somos carentes Ninguém tem o que a gente Fazer novamente uma casa Nós estamos precisando dele Dar o apoio De dar um material Para a gente fazer Nossas casas de novo Novamente Nós não temos para onde ir né E está aqui O delato Todo o que foi feito né Nossa Acabou com tudo O fogo acabou com tudo né E foi muito rápido né Seu Manuel Alastrou de uma forma Muito rápida O vento A gente lembra inclusive Márcio Com relação ao acontecido Lá no Educandos né Porque foi muito parecido Apesar da proporção ser menor Mas foi muito parecido Com relação ao fogo Ser alastrado pelo vento né Foi muito rápido mesmo Que pegou fogo em todos os casos Foi muito vento Na hora que se acabou o vento Aí o fogo virou para o outro lado E se fosse acontecimento assim De ter dado o vento Tinha mais ou menos A gente tinha acabado com o fogo Mas na hora Deu aquele temporal Aí saiu alastrando fogo Para todo canto Daqui o outro morador Seu Manuel também está aí Perdeu Perdeu tudo Essa é a casinha dele aí Perdeu tudo Meu vizinho morador daqui Muitos anos aqui Pois é A gente também está com o seu Manuel aqui Que teve uma A sua casa foi atingida A sua né A minha semana Toda rachada lá em cima Tudo acabado Tinha mais outra casa aqui do lado E aqui tinha mais dois Aqui Aqui até tinha outra Madeira também Foi tudo em fora Aliás nós tínhamos feito Um serviço de uma fiação de luz Antes né Em cima Aí nós tínhamos um quarto trancado Quando o rapaz Chegou O rapaz Pegando fogo Aí nós corremos Teve um colega meu Que pegou um balde Correu Mas só que Nós entreiamos no quarto O fogo estava em cima Não estava em baixo Estava em cima Nós estávamos achando Que foi uma versão de luz O problema disso Foi isso aí Agora só aguardar mesmo O laudo da perícia Para saber o que realmente Ocasionou esse incêndio né E agora o senhor fica aí No aguardo da ajuda Do poder público mesmo né Para poder ter alugar O senhor tem onde ficar Como é que está a sua situação Ontem mesmo Um filho meu Procurou um quarto ali para mim Comprar para um quartinho Que eu morei antes Alugar Fui para lá de novo Aluguei lá um quartinho Lá para mim Quando se recebe Resolve isso aí Quem sabe que eu resolvi E já vieram aqui Maranato Santudinho Já fiz o cadastro lá Então agora é só esperar mesmo né Seu Manel Então olha só Márcio A gente vai ficar acompanhando Toda essa situação da família né Dos familiares Que perderam as suas casas Perderam os seus pertences né A sua vida na verdade Foi de certa forma mudada De uma forma muito trágica Então a gente vai continuar Acompanhando toda essa situação Do que realmente vai acontecer Com essas famílias né A ajuda que o poder público vai Dar para essas famílias né A gente sabe que a Defesa Civil Já esteve aqui ontem Já conversou Seu Manel acabou de falar também isso Já conversou com eles Então a gente fica aí no aguardo E vai relatando aqui na TV em Tempo Tudo que vai acontecer Com as pessoas que moravam aqui Volto com você Obrigado Bárbara Pelas informações Se acompanha o restante O rescaldo desse incêndio Ao longo da nossa programação No programa agora No Namira também Vamos trazer todos os detalhes Para você no Jornal em Tempo Agora o que eu quero levantar aqui É o seguinte É que Pense numa população desassertida É a população da Zona Sul É Educandos São Lázaro Betânia E o que eles provam para a gente É a união da população Olha aí o que você está vendo Você está vendo a população ajudando Unida em prol de mais um acidente De mais um incêndio Que castigou o povo da Zona Sul Olha só Isso é bonito de se ver A união dos moradores Agora Precisa do apoio Do poder público Porque numa hora dessa Ninguém sabe ainda Quais são as causas Mas no curto circuito A falta de um hidrante Que também prejudicou O andamento aí do trabalho No combate ao incêndio Então São vários fatores Vários fatores Então Se você está assistindo Seis horas agora Quiser ajudar a população Lá do Da Da Betânia Lá do São Lázaro Perdão Pode ajudar Porque a população precisa Nesse momento Precisa da solidariedade Da população amazonense Do povo de Manaus Para ajudar A resgatar A dignidade E um pouco mais de alegria A essas pessoas Falando em sofrimento Pense em um outro povo sofrido É lá de Itacoatiara Eles fizeram a denúncia Aqui Para a TV em tempo Um caso muito grave A população do município De Itacoatiara Que fica aqui Na região metropolitana De Manaus Está denunciando Mais uma vez O lixão da cidade Que fica localizado Na área urbana Do município Que não obedece Nada Das leis nacionais De resíduos sólidos O lixão fica a céu aberto E o lixo Traz doença E mal estar Para os moradores O Alex Costa Foi até o município E trouxe uma reportagem Especial Falando sobre esse assunto Aqui Para a tela dos 6 horas Estamos em Itacoatiara Na cidade A 270 quilômetros De Manaus A população vive Majoritariamente Da pesca E da agricultura A região é pacata E tranquila Apesar disso Os mais de 100 mil Habitantes Sentem na pele Os efeitos De uma gestão Totalmente despreocupada Com o bem-estar social O lixão de Itacoatiara Fica dentro da cidade Bem ao lado Estão 5 bairros Residenciais No terreno Locado pela prefeitura Mais de 100 toneladas De lixo São despejadas Todos os dias Não há reciclagem Os dejetos São despejados Ao ar livre E contaminam O ar e o solo A região É um paraíso Para aves necrófagas E para os insetos Aqui nessas imediações A população vive Uma situação Muito delicada Os carros de lixo Passam completamente Lotados por aqui E com aves Como urubus Dentro É uma situação Que realmente Incomoda Quem reside por aqui Por conta do mal cheio Fora que as aves Ficam observando A distância Tudo isso Coloca a vida Das pessoas Que residem Aqui perto Completamente Fede muito Tem época Que está com fogo Fica só Fumação A cidade toda Fica poluída A cidade Os urubus Entram no lixão De carona Sobre os caminhões Impróprios Para coleta De lixo Há ainda Denúncias De descarte Legal De lixo Hospitalar Nossa equipe Não foi autorizada A entrar no lixão Os funcionários Da empresa Que presta O serviço De coleta A prefeitura Trabalham Sem equipamentos De proteção E reclamam Dos constantes Atrasos No pagamento Existe risco De pegar Uma doença É muito arriscado Mesmo Porque Uma vez Que eu entrei Lá dentro Daí o urubuí Bateu Aqui Eu peguei Até o espanto São agressivas Até pegar No nosso rosto Ariscado Surimã Surimã É dono De um açougue Que fica Bem ao lado Do lixão Ele diz Que já perdeu As contas Dos prejuízos Causados Pelas moscas O carro do lixo Vem Aí vem trazendo Tudo que não presta Vai jogando Tudo aí No respeito Nada 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 Aí O juiz Dá o aval Que já vão tirar Tal mês Tal mês Essa promessa Nunca tiraram E até agora Essa promessa Ainda não Eu acho que nem vão tirar Em 2019 O Ministério Público Do Amazonas Entrou na Justiça Com uma ação Civil Pública Contra o município E pediu O fechamento Do lixão E a transferência Dos dejetos Para um aterro sanitário Segundo o órgão O local Não se adequa A política nacional Do meio ambiente De resíduos sólidos Em junho Do ano passado A Justiça Deu um prazo De 60 dias Para a desativação Do local O novo destino Do lixo Seria um terreno No quilômetro 25 da M-010 Porém As discussões Na Câmara Municipal De Itacoatiara Culminaram com a proibição Da transferência Pelo risco De contaminação De garapés Que deságua No Rio Amazonas A afirmação Foi descartada Pelo prefeito De Itacoatiara Que está no poder Pelo segundo mandato Nós não nos transferimos Para o quilômetro 25 Eu fui substituído Por uma outra Por um outro administrador E no dia 2 de janeiro Voltaram a jogar lixo lá Destruindo todo o processo De 75% De revitalização O termo de ajustamento De conduta Que nós tínhamos Foi de águas abaixo E nós mantemos O lixão A situação Se agrava A cada dia que passa A deposição de lixo Nas áreas marginais Da via de acesso Ao lixão Torna o problema Ainda mais grave O prefeito Fez mais uma promessa Até o final Dessa nossa administração Nós haveremos De ir por fim A esse crime ambiental Que iniciou-se Em 1980 1998 Portanto 22 anos 22 anos Urubus tomam conta Do município Reflexos de um abandono Que custa caro Ao contribuinte E que desanima Os vizinhos Do lixão A céu aberto Que já convivem Com o problema Há mais de 30 anos Poeira, poeira, poeira E lixo E o fedor A gente tem criança As crianças de vez em quando Estão doentes Entendeu? Isso tudo incomoda aqui Deixa eu falar uma coisa Sabe o que é o pior de tudo É que o município Desrespeita Uma ordem judicial Respeita Uma decisão De um magistrado Que já disse Que ali Não é pra funcionar Nenhum tipo de lixão Prejudicando A vida dos moradores E aí Os vereadores chegam Não, ninguém vai obedecer A ordem da justiça Não Ninguém vai obedecer Ninguém vai transferir Lá pro quilômetro Tal, não Ué Se tem uma ordem judicial Não se discute É pra se cumprir Deu pra entender Senhores vereadores É pra se cumprir A ordem judicial Me admira vocês Que são eleitos Pela população Pra ajudar a população Pra brigar Pelos direitos Da população Pra garantir Saúde Educação Segurança Aos moradores E o que vocês estão fazendo Absolutamente nada Jogando contra a população Deixando funcionar O lixão No meio da cidade De Itaguatiara Trazendo risco A população Sabe por que Que não deixaram a gente entrar? Sabe por que? Porque nós íamos mostrar A realidade A realidade A realidade De trabalhadores Que ficam ali Expostos A doenças Graves Porque a população Tá gritando A população Tá gritando Não só em Itaguatiara Como em vários municípios Porque rola aí Um plano Um plano ambiental Pra resíduos sólidos E que muitos municípios Simplesmente engavetaram Como em Itaguatiara Vai poluir o Igarapé Vai poluir o Rio Negro Não tem essa história Basta fiscalizar Agora vocês querem Fiscalizar sentado Em uma cadeira Num ar-condicionado Da Câmara Municipal Vá pra rua Vá conhecer a realidade Dos moradores Vá fazer um relatório Vá fazer um projeto De lei decente Atenção moradores Recado é pra vocês agora Recado é pra vocês Nós estamos aqui À disposição À disposição Pra qualquer denúncia Mas lembre-se Que esse ano Tem eleição E os eleitores Que tiveram o título Cancelado Tem até o dia 6 de maio Pra regularizar Preste atenção No que você vai fazer Na próxima eleição Preste atenção Seu voto É imprescindível Pra garantir o direito Dos moradores As pessoas que vocês Vão eleger Tem que brigar Pelos direitos De vocês Garantir Garantir o direito De cada um de vocês Eles são Obrigados A trabalhar Em prol da população Em prol da população Por isso que eu falo Precisa Precisa denunciar Precisa Vir à toa Na realidade Dos moradores Sabe por quê? Porque tem muitos municípios Que são distantes Da capital E aí Os parlamentares Os políticos Acham que não Ninguém vai saber Vamos fazer isso Vamos fazer aquilo Ninguém vai saber Inversa piada Porque aqui a gente mora Já denunciamos Casos Supostos De corrupção Descaso Com a população E a gente vai continuar Nessa pegada Porque aqui Quem manda É a população Aqui quem faz a denúncia E mostra a realidade É a população Nós somos só Um canal Para levar os problemas Até as autoridades E ficar cobrando Para que o problema Seja resolvido O mais rápido possível Vamos continuar acompanhando Esse caso de Itacoatiara Vamos ver quando O município Vai obedecer A ordem judicial Vamos dar de assunto Respirar um pouco Porque Você que acompanhou A transmissão Da TV em tempo Da banda do Educandos Ah, não acompanhou não? Ah Então se prepara Porque eu e Márcia Lasmar Estivemos lá Olha só um trechinho De como foi a transmissão Da festa tradicional Da Zona Sul Daqui a pouco Eu trago os detalhes Para você, hein? Já, já Logo depois do intervalo Não sai daí Eu volto já Foi maravilhoso, né Márcio? Com certeza Foi uma experiência fantástica E aí Tchau